Precisar de muita força para correr atrás do prejuízo que foi a derrota na estreia. O campeonato é curto, os próximos dois jogos serão longe do apoio do fiel torcedor, contra o Cordino e contra o Santa Quitéria. Os gritos do técnico Marcelo Salles ecoam no estádio Freio Epifânio da Abadia. E parece que está dando certo, pelo menos nos treinos os gols têm saído. O jogo de estreia não foi bom, isso todo mundo já sabe, torcida, jogadores, mas já ficou no passado. Agora é foco total no Cordino, próximo adversário do Imperatriz. O time foi prejudicado pela demora na regularização de reforços importantes que foram contratados. Mas diante do Cordino, a equipe vai com força máxima. Todos os atletas foram cadastrados, todos já foram registrados. E agora é com força máxima, agora é só preparar a equipe para esse jogo de quarta-feira, que é uma decisão para a gente. Autor do primeiro gol do Imperatriz no campeonato, Tênis espera que o time possa conseguir esses pontos importantes fora de casa. Está trabalhando agora, essa semana forte, para a gente acarar essas duas partidas fora de casa e tentar fazer o que o treinador possa para a gente, jogar e tentar buscar esses seis pontos lá fora. É o desejo de todo o grupo. O jogo contra o Cordino já está sendo encarado como uma final antecipada. Agora é levantar a cabeça, trabalhar forte, que na quarta-feira já tem mais um leão a matar. O time do Imperatriz viaja para enfrentar o Cordino nesta terça-feira, logo depois do almoço. Boa sorte, o jogo amanhã entre Cordino e Imperatriz será no Leandrão, às 3h45 da tarde. Mesmo horário de Araioses e moto no Cardozão. Às 8h da noite, tem Sampaio e São José no estádio...